Com a personalidade de Marina Elali e Eduardo Lages, concertos para a juventude, galera! Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Nem sei se eu gosto mais de mim ou de você Canta com a gente! Essa lenda é de Antônio Marcos e Mario Marcos Olha aí, galera! Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Eu quero amanhecer ao seu redor Eu vou amanhecer ao seu redor